Olá, pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo da Mulesta. É, um vídeo pra falar um pouco com vocês sobre a série de São IP RPG que vocês estão vendo já no título. Ai, Priscila, af, você nunca fica boa dessa voz, né, mulher? Então, eu tô tentando, né, tô tomando uns remedinho, tem umas pastilhinhas, né, pra garganta, eu tô também. Mas, galera, calma, mano, é porque eu não tô dando descanso à minha voz, sabe? Eu teria que, sei lá, passar uns dias descansando, minha voz, sem gravar, pra ela voltar ao normal, entendeu? Mas ela vai voltar ao normal, mano, relaxa aí, daqui a um ano volta, entendeu? Então, custa nada, né, nunca te pedi nada, então, é isso, eu falo isso porque sempre tem um ou outro rindo da minha cara ou então reclamando que minha voz tá rouca, então, paciência, galera, né? Eu tô fazendo o meu melhor, cara, pra não deixar vocês sem vídeos. Mas, enfim, hoje vai rolar live, tá? Eu não sei se vai ser de bate-papo, eu não sei se a gente vai jogar GTA Sanders, eu não sei. Provavelmente vai ser bate-papo em algum outro jogo, tá? Então, ontem teve live e hoje vai ter, beleza? Vamos lá. Ó, galera, a série de Samp RPG, desde o primeiro episódio que eu fiz, na época eu gravava com o Marcos, né, o Chihamaru Gamer e depois eu comecei a gravar sozinha o Samp, aí depois entrou Igor, depois eu fiquei gravando o tempo com o Tamiris, com o Boca, Boca vai voltar a gravar comigo, inclusive. E, galera, eu tava pensando o seguinte, tá? No último vídeo que eu fiz perguntando algumas coisas a vocês sobre a série, vocês me falaram que gostava de assistir, a grande maioria, mais vídeos quando eu tô brincando, zoando com vocês, quando eu faço aquelas cachorradas das tatuagens, tipo, brincadeira no servidor, sem ser, em si, uma profissão. Ou então, quando eu misturava, eu pegava uma profissão da zoeira e misturava e fazia um vídeo da zoeira ali, é quando eu inventei a dança satânica, essas coisas, né, e tal. Enfim, se eu pegar o início ali, sei lá, da dança satânica, o início dessa temporada desse servidor que eu gravo atualmente, a reintenção de público, o que é isso? É a taxa de vocês que clica no vídeo pra assistir e que assiste ele até o final, entendeu? Tipo, ah, o vídeo tem 10 minutos, eu começo a assistir do início até acabar o vídeo. Ou, sei lá, em 3 minutos eu fecho o vídeo. Em 5 minutos eu fecho o vídeo. Não tenho mais interesse. Então, eu tava olhando isso, foi uma opção até que eu descobri recentemente no YouTube. E precisa ver a mesma, porque já tinha isso um tempo e eu fui olhando essas estatísticas. E, atualmente, a retenção de público da série tá bem baixa. Eu não tô falando de views, eu não tô falando de likes, eu tô falando de retenção de público, tá? Então, hoje em dia, a série tá em torno de 40%, que é muito baixa uma taxa. No início, era 90%. 95%, dependia do vídeo, pra vocês terem uma ideia. Ou seja, os vídeos que eu fazia antes, vocês prendiam, mas vocês assistiam até o final, tá? A média de visualização do vídeo, o tempo de visualização de cada pessoa na série de Sampi RPG, tá sendo de 5 minutos, 4 minutos, depende do vídeo, tá? Vamos botar 5 minutos a média aí, dessa temporada, tá? Nessa época, não no início, né? Vocês entenderam? Nessa parte final agora. No início, era cerca de 9 minutos. Eu postava vídeo entre... Sempre postei, né? Vídeo entre 9, entre... Tá direito. 9 e 10 minutos, 13 minutos no máximo. E era, tipo, 10 minutos, 9 minutos, praticamente o vídeo todo. A maioria de vocês, as pessoas que clicavam no vídeo pra assistir, assistiam o vídeo por completo, né? Quer dizer que eu prendia vocês realmente a assistir. Meu telefone tá tocando. Paiinho, desligue, por favor. Não, não. Senhor. Manhã? Foi não, eu tô gravando. Daqui a pouco eu ligo pra senhora. Daqui a pouco eu ligo pra senhora. Como eu tava falando, né, mano? É minha mãe, né, cara? Eu tenho que atender, né? Enfim. É... Então, galera. No início da série, eu prendia mais vocês. Vocês... Nossa, que vídeo interessante. Vocês assistiam... Tô falando a maioria. Não tô falando que é todo mundo, tá? Tô falando de estatísticas, né? Prendia muito vocês. Vocês se interessavam muito pelo conteúdo da série. Atualmente, não é isso que tá acontecendo. Virou. Ou seja, eu tô pensando, seriamente, fazer o seguinte, tá? É... E eu também tomei aqui sem criatividade. Juro pra vocês. Nossa, eu vou gravar um RPG hoje pra amanhã. O que eu vou gravar? Eu tô sem criatividade, tá? E esse bloqueio criativo, principalmente em mim, é muito ruim disso pra qualquer jogo. Isso é pra GTA San Andreas, GTA 5 Online, qualquer coisa, tá? Então, esse bloqueio, cara, é uma coisa que eu tenho que... Eu acho que muitos youtubers têm também. É... Tu fica... Nossa, velho. Eu não sei o que fazer ali naquele jogo e tal. Se não for, tipo, campanha, missão, né? Um detonado. Tô falando de vídeos aleatórios. Tu fica meio travado, sabe? E é isso que tá acontecendo comigo no RPG. Então, eu vim fazer uma pergunta a vocês, na verdade, uma enquete. Vocês sabem que tudo aqui no canal, eu gosto de saber a opinião de vocês. Se vocês não gostariam, se vocês não preferiam que eu fizesse uma pausa na série de Sampi RPG. Pausa de temporada? Ai, meu Deus, vai ser um mês sem vídeo. Ai, um ano. Não, cara, faz isso não. Não, galera. Não é tipo um ano não, tá? Careda. Não é isso não, mano. Não é isso não. É tipo uma semana, uma semana e meia, galera. Pouquinho tempo, tá? Pra eu pensar em coisas novas pra série. É o tempo que Boca vai gravar os episódios comigo. Eu tenho que organizar meu horário junto com ele. Porque eu acho que eu e Boca jogando junto vai ficar um vídeo mais legal contra a pessoa. E vocês gostam muito dele. E o que é que acontece? Então, eu tava pensando em dar essa pausa, tá? Na série de Sampi RPG. Sampi vai ter no canal? Claro que vai ter. Eu vou continuar avisando a vocês no Twitter. Galera, bora gravar hoje o mata-mata e tal servidor. Galera, bora e tal servidor fazer isso, isso e isso. E divulgo sempre no meu Twitter. Sampi sempre vai ter às 10 da manhã. Se não sair um Sampi, vai sair um GTA V Online, um desafio delícia. No outro dia vai ter Sampi. Entenderam? Seria Sampi RPG. Tá? E vai trocar de servidor? Provavelmente não. Tá? Porque não teria tanta diferença de um pra outro. E eu gosto de gravar nesse servidor. Sempre fui muito bem tratada pela administração do servidor atual. Então, ah, é porque te deram isso e aquilo. Não, não é por isso. É pelo simples fato da pessoa ser educada com você, entendeu? E eu também gosto de jogar lá um servidor de boa. Então, é isso. Votem aqui se vocês querem ou não que eu pause aí uma semana, uma semana e meia. Pra eu pensar em coisas novas pra série. Pra eu tentar inventar alguma coisa nova. Trazer boca pra gravar comigo. Igor lixão e tal. E a gente fazer uma zoeira aí legal com vocês, tá? Vídeos divertidos, né? Não vídeos zoados, assim, de engraçinhas e tal. Eu gosto de fazer vídeos divertidos que vocês se divirtam, de risada, essas coisas e tal. Que eu acho que combina com o Sampi RPG. E sempre pegando a profissão pra gente fazer aquela coisa elegante. Né? Como sempre. Mas, enfim, galera. É isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, votem aqui. Eu vou levar extremamente em consideração o resultado dessa votação. Não esqueça de votar. É simples a pergunta. Pausa na série? Sim ou não? Ok? Só é votar. Deixa aí sua opinião. E é isso. Basicamente, galera. Eu vou tentar fazer roteiros pra essa série. Eu quero melhorar ela, entendeu? Por isso que eu queria fazer uma pausa de temporada. Digamos assim, tá? Pra terceira temporada. É isso aí, galera. Hoje vai sair vídeo ainda. Fica ligado no canal. Vai ter live. Já teve vídeo, eu acho, de Minecraft. Vai sair ainda. Fica ligado aí. Que sempre tem vídeo. Aqui no Salas de Frutas também. Que é meu segundo canal, Giovana. Não custa nada, né? Se chegar, se inscrever lá. Dizer, nossa, que canal elegante também. Vou ficar aqui também. É, mano. Escreve lá, Giovana. Tá aqui na descrição. Tchau. Até o próximo vídeo.